aqui é Fabrício da criação Arca de Noé e hoje eu tô por aqui colhendo ovos né três vídeos com esse colheita de ovos esse que não vai ser bem 100% colheita de ovos porque os ovos aqui tá um pouco mas eu fiz dois vídeos anteriores aí um foi nas baias individuais você vê lá um pouco da minha criação colocando aves para chocar galinhas para chocar aí né três galinhas e o outro foi no piquete grande um pouco da reforma que eu tô fazendo nas baias lá o galpão que eu tô construindo lá aos poucos e também tem colheita de ovos e mostra também um pouco da criação também e aqui eu vou finalizar basicamente mostrando toda no piquete das frangas aqui aí vou mostrar para vocês aqui as que eu vi que iniciou postura ver que ovos aqui tem por aqui né cores de ovos que tem por aqui que elas estão botando falar assim a massa que eu acho que tá botando aqui acho que eu tenho certeza já eu já vi e aqui gente eu comprei essa mangueira é uma mangueira preta né 100 metros para me levar água lá lá para o piquete das individual lá nas galas galas das galinhas lá no final lá no canto lá porque a água lá tá um pouco ruim eu tô carregando água no balde lavando bebedouro e eu quero colocar o o bebedou copinho lá também que facilita muito a limpeza e não falta água para elas né então vou fazer essa instalação e mostro para vocês nesse vídeo apesar que eu queria fazer uma reforma lá mas antes de fazer isso mas como eu tô precisando da correria tá grande aqui para fazer muita coisa eu vou fazer isso logo depois eu só faço mudar de local no futuro né quando eu fizer lá as mudanças que eu quero fazer tô achando gente que esse aqui é um pedreza é um machinho mesmo acho que é um macho isso aqui não é fêmea não e o pintado né que é o pente né lá muita gente falou que era múltiplo e muita gente falou que era é splash né a cor dele lá mas é o nanicão que eu tô falando também é um machozinho vou levá-los para o lugar dos machos lá mas vamos vamos lá gente eu vou mostrar aqui essas frangas acho que eu acho que tá botando essa aqui eu tenho certeza essa aqui a nanicão do peitoral amarelo ela tá botando ela bota ali ela bota um ovo ela bota ela é de ovo verde vou ver se ela botou hoje eu tô aqui com a ração gente ó a ração de crescimento misturado com milho botou ovo verde é um ovo verde mesmo para ver se aqui mostra melhor ó não é tão grande porque é ovo de franga né eu não sei se mais iniciou postura aí mas é aquela do peitoral branco lá na licão quem tá aqui ó querendo comer ó tão tão com fome a barbuda tupetuda pele preta plumagem pente e de ovo azul para ser né tá aqui esperando tem mais uma aqui amiga dela aqui ó ela estava um pouco espirrando mas eu já já mediquei elas a maioria já tá boa não tem tô colocando vitamina na água também então essa aqui eu acho que não iniciou postura ainda não ó gente essa ração é uma ração crescimento com milho moído milho inteiro um pouco de trigo e alguns suplementos que eu boto aí a pimenta do meu reino algumas coisas que eu boto aqui na ração também que eu faço a mistura né olha gente que bonita essa pena chata é barbuda né vai ficar grandona mesmo essa essa frango ó a frangotinha aí o galo tá querendo pegar essas essas outras aí ele tá por aqui ainda porque tô na reforma das baia lá né na nicãozinha vermelha os bebedouros é esse comprei pela internet aí muito bom gostei bastante e vou colocar a ração aqui para elas e vou colocar vão colher os ovos acho que tem mais ovos para ali essa essa tupetuda ali gente também ó ela tá botando essa essa cinza aí ó também iniciou postura já vi ela ela tá botando né é eu colocar aqui o que elas estão com fome ó a briga não com fome não quer que tem um resto de ração ainda mas é porque a tarde né esse esse alvoroço por conta do do milho né elas como primeiro milho elas ficam procurando olha logo no milho mas tão muito boa elas franga muito bonita muito barbuda né que uma mão só é ruim de e trabalhar mas a gente vai tentando né ó coloquei aí aqui aqui eu coloco sempre se eu não me engano 5 kg de ração aqui todo dia ração essa ração que eu faço né ração com milho com tudo tem bastante ave e eu também coloco verde vou colocar mais um mais um comedouro desse aí vou comprar mais um cano desse de 100 e fazer mais uns comedouro aí que eu vou precisar né olha gente que bonito né franga tão muito bonita apesar de ter muita franga preta mas em suas características elas estão também bonita barbuda tupetuda tem frisada tem pena chata né tem as tupetuda então tão bem ó essa essa daqui é uma galinha nanicão essa amarela ela tem os dedos em troncho já é da primeira temporada na primeira remessa que eu botei aqui né e ela já começou mas o para não colocar ela junto com os outros galas que é três galas ela ia machucar ela deixei ela aqui que não era nem para tá esse galo tá aqui aquele galo ali mas é meio complicado devido às instalações né mas ó tem as tuprems sura tupetuda pescoço pelado cinza sura pena chata tem ó mais sura pena chata aqui tem nanicão sura aqui mais uma barbudinha ó barbudinha aí pele preta de olho de sapo tupetuda pedreza aqui bonita né eu vou colocar foto no instagram dessas aves aí tem mais uma aqui ó se não já coloquei vou colocar ó mais uma sura aqui branca né então tão comendo aí tem umas tupetuda aqui bonitas barbuda mansinha elas são então gente outras outras duas que tá botando que iniciou postura que eu vi foi essa daqui essa nanicão aqui ó que bonita ela a nanicão sura amarelona aí suspeito não tenho quase certeza que é filha da da sura com o nanicão pedreza que eu tinha aí essa daqui também gente tá botando também ó essa é outra que iniciou postura também agora uma carona de frangona bem graúda né ó eu deixei essa franga porque achei ela bem graúda e já tá já iniciou postura já a plumagem bonita preta com o pescoço prateado né e a outra é que pelo menos essa que eu sei que eu tô achando é essas aí a outra que eu confirmei também é essa daqui ó eu já vi ela botando cantando é ficou pequena não ficou tão grande que nem a irmã dela ali mas a nanicãozinha muito bonita tá botando também essa ó essa parece que tá até cantando choco já tá até cantando choco ó tá cantando choco acho que vai chocar se ela chocar vai pro piquete outro piquete lá eu tô colocando na segunda postura elas pra lá porque já é pra reprodução né já é pra caso bota o ovo pra chocar já tá na segunda postura não gosto muito de colocar ovos de franga que nasce os pintinhos um pouco mirrado mais fraco né mas das que eu percebi gente é essas né eu acho que é que eu falei aí dá umas as duas suras nanicão essa nanicão aqui três a topé toda cinza quatro né quatro então com o porto de galinha e essa do pescoço aqui dourado também essa daqui ó prateado né essa do pescoço prateado aí também cinco acho que essas é as únicas cinco chocou uma pescoço pelado branca que tava por aqui é do pescoço pelado branca com tupete né tupetuda aí eu coloquei pra tirar o choco eu acho que eu mostrei num vídeo aí ela lá tirando o choco lá com o galo ela era era a única a outra franga que iniciou a postura também faz pouco tempo por aqui mas olha já tá com cara de galinha né com cara de galinha olha o machinho aqui ó vou levar pra lá antes que começa a bagunçar mas essa plumagem aí gente é talvez seja splash mesmo mas tá mais pra uma tipo uma pente né plumagem pente aí é um macho nanicãozinho mexer isso de combater com macho essa daqui também olha apareceu a outra aqui que eu tava achando também essa aqui também acho que iniciou a postura gente é porque é muita bicha que a gente se esquece né essa preta aqui ó do tupetão aí ó essa também aqui ó tá com cara de de galinha ela já vê ela cantando cantando assim quando quem termina a postura né e vamos ver ali quantos ovos tem no caso foi seis né uma duas as duas sura quatro e essa daqui cinco cinco acho que é seis que eu falei aí cinco é seis né tem um ovo aqui um ovo aqui azul vou pegar ele logo aqui vamos colher aqui né já tá pra colher vamos colher ó e vamos lá ali nos outros cantos ali que elas botam até aqui ó não fiz ninho não fiz ninho ainda não vou ver se eu consigo fazer aí uns ninho aí pra elas deixei só esses ninho aqui nesses cantos de parede tem um pote ali e deixei por aqui porque não é muita galinha elas começam a pôr já levo elas pro pro outro piquete lá ó tem dois ovos aqui ó elas botaram aqui um iniciou a postura aqui ó ó o raio de sangue aqui ó de ovo azul ó tem duas de ovo azul uma de ovo normal aqui ó pro ovo normal e essa iniciou a postura agora ó ovo pequeno duas de ovo azul e aqui tem um ovo marrom lá no final um ovo bem escuro deixa eu ver se eu pego aqui ó é marrom mesmo quatro ovos aqui ó então tem quatro botando aí ó tem quatro botando duas de ovo verde e uma uma do ovo marrom outra do ovo claro né então gente agora eu vou abrir aqui essa mangueira vou instalar ela lá e volto com vocês lá nos piquetes dos bebedouros lá instalado só pra terminar o vídeo aqui tá valeu vamos continuando aí o vídeo olha aqui gente ó tô continuando aqui gente aqui já é no outro dia que eu falei pra vocês que ia fazer a instalação já tô passando aqui a mangueira já passei na realidade ó essa franga tava cantando agora botando ó aqui tem dois ovos já ó já botaram hoje botou essa daqui é de ovo azul né e botou como eu tô por aqui eu tô de olho né e botou essa essa daqui ó aquele ovo lá é dela aquele branco o branco é dessa e o azul é dessa dali aí a mangueira já passou por aqui ó eu vou levar na realidade eu vou levando né até lá já já tô fazendo lá a instalação já fiz lá o depósito d'água né vou ver ali os ovos de que cor vai ser aqui os ovos dessa franga sura ó o tanto aqui já gente ó ó é de hoje um dois três quatro já iniciaram mais as que eu falei dois lá seis e um aqui ó então tem mais botando não é só as quatro que eu pensava não né tem na realidade é seis né então as seis tá botando mesmo um com aqui cinco cinco e outra lá seis né sete na realidade cinco ovo aí e um lá sete então só pra confirmar aqui com vocês tô achando que essa aqui também iniciou postura essa franguinha aqui ela tão novinha essa tupetuda aqui pescoço pelada ó mas aí tem essa eu vi já botando essa daqui nessa daqui essa cinza aqui tupetuda tão bebendo água essa preta aqui tupetuda essa sura nanicão essa daqui já é velha aqui né elas tão começando a botar acho que essas maiores zonas aqui elas já vão já tão iniciando postura já não sei se essa daqui tá essa barbudinha aqui ó aí vamos ver né vamos ver mais pra frente aí eu falo pra vocês ao decorrer do do tempo aí vamos lá o que interessa aqui agora é a instalação lá dos bebedou vou mostrar pra vocês em buscar uma tesoura e uma liga aqui que eu precisei de liga onde ela vai passando aqui a mangueira espero que dê nível e que a água venha pra cá vou testar logo isso porque se não vim é eu vou ter que baixar a mangueira pra botar ela no chão né mas aí é bom que não atrapalha nada ó tô nessa baia aqui que eu vou instalar aqui ó já tô com um depósito aqui uma boia uma boiazinha pequena aqui aí aqui foi a boia mesmo coisa eu perguntei com um joelho na realidade com rosca e aqui já é a emenda vou ligar aqui pra ficar mais seguro a mangueira deu certinho aqui no cano vem aqui por cima né e aqui embaixo eu coloquei a torneira dessa torneirinha preta baratinha ela e um cifrão de 20 aos contrários né eu coloquei aos contrários porque ela encaixa direitinho na na torneira veda rosca e aqui ficou o depósito d'água ó né ó como tá ali o cifrão e os bebedôs tá aqui vai ser 6 que eu vou instalar por enquanto bebedôs em copinho né daquele que vai passando e eu comprei gente essa mangueira de niva aqui de jardim né essa mangueira de jardim porque ela encaixa perfeitamente nesse nessa bitola aqui do do bebedouro aqui ó ela encaixa aqui que não precisa colocar nada veda mesmo e ela vem também com essa parte aqui que ela encaixa também perfeita aqui ó nesse nesse nessa torneira né vou colocar a veda rosca aqui fechar aí quando eu quiser travar aqui der algum problema meu fecho e na só aqui que é pra mim ter colocado um um registro mas eu vou colocar lá na ponta da mangueira no final lá vou colocar um registro lá porque lá eu abro e aqui encho como tem a boia não tem como não tem perigo de derramar água né e aí lá eu controlo lá quando eu quiser encher colocar água aqui eu coloco abro lá e aqui completa água né vou estar sempre de olho nisso então vou começar as instalações aqui gente devagarzinho eu vou fazendo e mostrando pra vocês essa mangueira é muito boa porque ela é uma mangueira que dá certinha que vocês vão ver instalada aqui vou continuar aqui o vídeo volto quando eu tiver com os bebedouros instalados eu vou ver só a água se vai dar vazamento aqui em algum canto pra eu consertar logo né então eu vou colocar água aqui e volto aí com vocês mostrando instalando aí os bebedouros olha aqui gente já chegou a água aqui ó veio por gravidade deu certo e eu vou só vedar aqui já estou vendo que ali a mangueira está vazando vou vedar vou olhar a rosca ali depois mas aqui é uma segurança dessa boia pra não ficar derramando água pra não secar a água da caixa lá né quando ela encher aqui ó vedou para de sair água né ó aí soltou pronto agora eu vou só confirmar aqui fechar ali e começo a instalar eles aqui ó vamos lá vou continuar aqui olha gente o primeiro eu já instalei aqui né muito fácil de instalar eu prendi na cerca mesmo aí ainda vou fazer uma proteção pra ele aqui que eu estou achando que ele vai ficar muito exposto o certo seria eu colocar ele pro lado de fora pra ele botar a cabeça e beber que aí protegia mais ele né o bebedor que eu estou falando mas por enquanto não dá aqui como a gente vive de improviso na criação de galinha né se você faz aí muito improviso aí vocês também comentam aí né mas ó aqui não deu certo aquela paradinha ficou vazando aí eu tive que colocar assim mesmo na torneira com o bico natural dela mesmo encaixa perfeito essa mangueira ali também não vaza nada estou segurando aqui para não sair vou ver lá quantos metros vai precisar lá para o próximo bebedor essa mangueira é 10 metros gente se eu não me engano foi 23 reais 10 metros dela se eu não me engano aqui né na minha cidade e ela dá perfeita o bebedorzinho aqui qualquer coisa elas vão beber aqui ó completa né a água ó dessa água aí bate o nisso pronto o que eu vou fazer aqui é só botar aqui uma tabinha aqui do lado e do outro lado para proteger do galo de alguma galinha vir aqui bater e quebrar né quebrar ela aqui é o que eu vou fazer logo logo agora eu vou instalar os outros e mostro para vocês todos instalados aí aqui no final do vídeo vamos lá vamos ver aí acabei gente de terminar aqui ó de instalar eles todos falta só amarrar aqui algumas mangueiras mas eu vou abrir aqui para mim ver o resultado lá se vai ficar isso aqui está perfeito já testei aí né ó a boia já parou aqui completozinho da água aí ó água limpa vai ficar tampada aqui para evitar que entre bicho aqui não está pingando ó bem vedado aqui também ó desceu lá está descendo para lá vamos ver né e aqui está água os bebedores gente eu estava usando esses baldes né mas esses baldes eles sujam muito vou mostrar para vocês lá aí eu vou vir aqui derramando essa água e tirando todos eles e vai ficar o bebedor copinho agora aí ó vou proteger eles ainda vou ver como é que vai reagir aqui os dois primeiros dias se eu ver que vai dar problema aí eu protejo eles aí com a tábua com alguma coisa assim para as galinhas não como ele está no cantinho aqui né não é passagem fica melhor vamos olhar os outros lá vamos lá para os outros aqui é a baia do do galo sura aí gente sobrou ainda um pedaço da mangueira de jardim né e essa mangueira preta que na realidade era para ser um beco aqui ó vai ser um beco vou fazer aqui o beco ainda essa parte ali vai vir para cá né que na época que eu fiz na época que eu fiz aqui eu não fiz o plano né planejamento aí quando eu vim ver agora é deu um pouco errado aqui também eu não amarrei tem que amarrar a mangueira aqui ainda mas ó o bebedor já está vou amarrar agora amarrar ela aqui para não ficar balançando aí ó mas aqui ó está derramando aqui pelo que eu estou vendo ó já está no nível aí desceu água pronto né aqui é a baia das ó o bebedor como está eu sempre lavo ele dois dias eu lavo mas ó como está sujo né então isso prejudica as galinhas mas agora vá com esse bebedorzinho ali não vai ter problema né depois eu venho catando tudo isso aí limpando e derramando essa água aí tirando os bebedor né deixa eu ver aqui o próximo se está derramando água ou não aqui na baia das nanicãs elas estão até pôndo gente eu já deitei ovos dessas baias aqui já deixa eu ver se aqui tem ovo tem dois ovos aí ó só quem está botando é a preta eu já deitei ovos delas mais um bebedorzinho aqui que deu certo está vendo ó perfeito aqui derramando água a mangueira essa mangueira ela é boa essa aqui eu já amarrei ó já amarrei ela aqui com arame essa mangueira ela é boa porque ela não se ficar exposta só ela não cria aquele lodo né a claridade cria um lodo naquela branca e nessa daí não né pois eu vou ver aqui se eu preciso altilhar um pouco aqui pronto aqui já está perfeito aí ó e é assim agora eu vou tirar aqui o balto essa aqui está até limpo mas esse bebedor tem que estar todo dia sem dia não eu lavo derramar essa água perda até um pouco de água água doce aqui eu tenho que comprar né mas é assim mesmo agora acabou né aqui também ó a baia do escala aqui também coloquei vamos ver ali também vou tirar esse bebedor aí aqui já ficou na sombra no canto essa aqui eu tive que investir o puleiro o puleiro estava para o outro lado tem até ovo aqui ó quatro ovos gente ó elas estão botando todas as duas todas as duas estão botando eu já deitei ovos delas também aí tem um vídeo aí completo de eu deitando ovos aí aqui também ficou perfeito o nivozinho aqui bacana e qualquer coisa ó não derrama água né eu vou observar os dois primeiros dias que só é depois para fazer a limpeza mas está instalado depois eu vou pegar esses ovos aí eu deitei elas na os ovos na quarta-feira e hoje é sexta né aqui para mim estou fazendo esse vídeo vamos ver o último aqui não o penúltimo esse aqui eu já tive que trocar o ninho de lugar devido não ter onde colocar ali né porque vem de uma linha azul olha o balde do jeito hoje já deito fazer limpeza trocar aqui tem um ovo ovo azul é dessa branca e a galinha se enfesou por causa da galinha mas está aí aqui também não está derramando ficou no nível certo está presa aqui presa ali está descendo água bacana pronto está instalado aqui como eu falei ficou nos cantos eu botei mais nos cantos assim porque não é passagem das galinhas ela sempre fica mais ali mas está aí também já botei ovos aqui para focar agora eu vou só derramar essa água até para elas tomarem um banho de terra aqui mas dois dias fica assim por causa da ração por causa que ela cisca mas aí depois eu venho tirando esses baldes tudo aqui que o bebedor já está instalado o certo eu vou fazer aqui ficando aqui por fora tanto o comedor como o bebedor mas só quando eu trouxer a coberta de lá para cá para o meio vou ter que tirar essas agaropas daqui não tem para onde correr vou ver aí essa modificação que eu vou fazer aqui vamos entrar aqui na última baia não sei nem como é quanto é que está esse vídeo aqui se ficou longo ou não que é o casal que eu também deitei deitei oito ovos dessa baia deixa eu ver se tem ovos aqui já tem um ela botou ontem ou hoje aqui a água olha como está nessa água já é elas que derramar ração e também está precisando uma limpeza por aqui essa aqui eu já vou levar aqui no último eu travei aqui fiz uma droga aqui na mangueira dava para ir até para outra baia a mangueira 10 metros de mangueira ó perfeito aqui né pronto num canto aqui porque se o galo vier brigar aqui é um canto protege o bebedou né e está aí água derramando aqui água geladinha tá gente bem geladinha mesmo está coberto aqui então é isso finalizei aqui os bebedouros dessa baia que eu estava perdendo muito tempo do dia para vir fazer limpeza dia sim dia não tinha que lavar todos esses bebedouros tirar eles agora eu vou fazer outra coisa e por aqui gente eu encerro tá por aqui eu encerro eu vou só derramar essas águas aqui para elas irem beber lá no bebedouro né ó aqui já agou esse pé de planta aí aqui também eu vou derramar lá para elas irem beber lá que a água lá tá limpa e tá fresca lá né ó aqui eu boto aqui elas tomam banho de terra depois isso aqui eu vou até tirar que já tá solto é a minha micão e esse foi o vídeo gente de hoje montando aí os bebedouros né esse ali é o que tá mais ruim aqui também acho que já tem até ovo também aqui nessa baia eu deitei os ovos na aquelas águas derramam aí né ó deixa eu ver se tem ovo aqui tem dois ó eu deitei na quarta-feira hoje é sexta e já tem dois ovos eu vou tirar esse improviso aqui que esse aqui tá pois é gente finalizando aqui ó o último que é esse aqui eu vou ainda amarrar ali os arames desses dois lados aqui que eu não amarrei e tá aí ela tá pondo aqui aquela acho que ela aqui ó depois elas vão ciscar aí toma um banho de terra vou levar esse balde que eu precisar dele ó ó ela aqui ó só ela tá botando ó dois ovos ó gente ó né então 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 elas estão aqui ó tomando um banhozinho de terra aqui eu vou molhar um pouco aqui ó pra elas tomar um banho de terra melhor essas três aí estão botando ó vamos olhar ali continuando aqui terminar o vídeo aqui eu comecei esse vídeo colhendo ovo quarta se eu não me engano foi quarta hoje é sexta então passou-se um dia aí na quinta foi na quinta que eu comecei isso aí que vamos ver os ovos de hoje aqui ó eu já colhi lá vou colher esse aqui tem um eu mostrei pra vocês ali tem cinco quatro com esses cinco né deixa eu pegar aqui na realidade saber quantas frangas iniciou postura né pra finalizar o vídeo aqui bacana pra vocês eu vou colocar aqui nesse balde é o balde eu vou precisar dele eu vou levar ele pra ali ó cinco né então tem cinco frangas isso é tudo de hoje tá gente tudo de hoje então cinco frangas ali acho que deve ter mais dois ali que então galinhas aqui que se formou galinha frangas que estão botando e tornaram-se galinha aqui mais dois ó tem uma de ovo duas de ovo verde ó ó vou arrumar isso aí gente isso é o calor isso daqui ó é o calor né estão aqui bebendo água instalei lá instalei aqui mas aqui tem que organizar a limpeza ela fica andando por cima tá vendo isso tem que ser por fora que é pra ela não ficar andando por cima aqui ó vem aqui limpa ó né pronto ó aí ó as frangas essas daqui eu não sei se iniciaram postura não mas no caso a gente tem aqui botando sete né sete frangas que iniciou postura aí pois é gente finalizando aqui valeu até o próximo vídeo aí se Deus quiser vem lá vc 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 vc